Olá, pessoal! Mais uma aula de Geografia do oitavo ano do Ensino Fundamental, Apostila 3. O conteúdo da aula de hoje está disponível a partir da página 224. Vamos continuar o estudo da América Anglo-Saxônica. Vamos falar especificamente sobre a população dos Estados Unidos da América do Norte. Uma pequena revisão da última aula. Na última aula, nós falamos sobre a vegetação da América Anglo-Saxônica. Então, nós encerramos os assuntos relacionados aos aspectos naturais. Quando nós estudamos os aspectos naturais, nós estudamos o relevo, a hidrografia, e estudamos também os tipos climáticos, os fatores climáticos e a vegetação. Agora, nós iniciamos o estudo dos aspectos humanos da América Anglo-Saxônica. Vamos iniciar aí com o estudo da população dos Estados Unidos, certo? A população dos Estados Unidos. Nós temos como característica da população americana uma taxa de natalidade em declínio, ou seja, o número de pessoas que nascem tem diminuído. O número de filhos por casal tem diminuído, certo? Nós temos também outra característica, o aumento da população idosa. Isso ocorre principalmente em razão da melhora da qualidade de vida, né? E do acesso cada vez mais crescente a direitos básicos, como saúde, educação. Tudo isso aumenta, tudo isso contribui para o aumento da expectativa de vida, né? O que faz com que as pessoas vivam mais anos. Ou seja, se as pessoas vivem mais, teremos mais pessoas idosas, certo? Apesar dessas características, da taxa de natalidade ter diminuído, né? Ter, então, nascido menos pessoas e também a população ter vivido mais tempo, ou seja, a taxa de mortalidade é um pouco menor, nós temos o crescimento da população relativamente rápido, certo? Então, o que isso significa? Significa que uma das principais causas desse aumento da população é a chegada de imigrantes nos Estados Unidos. Sobretudo os imigrantes latino-americanos, mexicanos, brasileiros, argentinos, porto-riquenhos, né? Então, os Estados Unidos também têm por característica uma multiculturalidade, ou seja, a população americana é composta principalmente por índios e brancos europeus que ali chegaram no primeiro momento e depois por negros africanos, latinos e asiáticos, certo? Nós temos algumas imagens aqui que ilustram essa diversidade étnica, essa multiculturalidade, certo? Nós temos aqui como exemplo de um branco europeu, o presidente ainda em exercício nos Estados Unidos, pois ele não se reelegeu, Donald Trump. Temos aqui a cantora Beyoncé, que é a afrodescendente, Beyoncé, não sei a pronúncia correta aí. Temos aqui a população de Esquimós, no Alasca, na região bem mais ao norte ali dos Estados Unidos. Nós temos aqui nativos e indígenas, certo? Então, essas imagens aqui que a apostila traz na página 224, ela busca trazer exemplos aí da diversidade, da multiculturalidade da população norte-americana. Bom, eu acabei de dizer que Donald Trump não foi reeleito, e já que nós estamos falando da população dos Estados Unidos, é importante a gente trazer os dados referentes aí a essa eleição de 2020. A eleição aconteceu no dia 3 do 11, a votação, e a posse do presidente eleito vai ocorrer dia 29 de janeiro de 2021. Nós temos aqui o mapa dos Estados Unidos, a legenda na cor vermelha e na cor azul. Na cor azul indica os estados nos quais o candidato da oposição, o Joe Biden, ganhou. E, na cor vermelha, nós temos Donald Trump. Lá, o sistema eleitoral dos Estados Unidos é um pouco diferente do nosso, é por distrito, não é aqui, não é como aqui no Brasil, que é a soma dos votos de todos os eleitores. Lá, os candidatos têm que fazer a maioria em cada colégio eleitoral para levar os votos daqueles delegados, certo? O placar, então, da votação foi de 306 a 232. Para que um presidente seja eleito nos Estados Unidos, ele tem que alcançar o voto de 270 delegados. Então, Joe Biden conseguiu aí 306, certo? Então, nós temos aí o panorama de como foi a eleição nos Estados Unidos com a vitória do Partido Democrata. Os republicanos, então, perderam a eleição, Donald Trump não conseguiu se reeleger. É uma eleição marcada por diversas polêmicas, por acusações de fraudes por parte do presidente Donald Trump. Nós temos nos Estados Unidos ainda um sistema eleitoral de voto impresso, né? Então, demorou muito para se concluir a votação. Em contrapartida ao modelo americano, nós temos no Brasil um processo eleitoral que é exemplo mundial, né? O uso da urna eletrônica, nós acabamos sabendo aí os resultados dos candidatos eleitos no nosso país de uma maneira muito mais ágil, certo? Continuando, aqui está os Estados Unidos, né? O mapa dos Estados Unidos. O país tem 9,8 milhões de quilômetros quadrados, né? Considerando o Alasca, que fica aqui, certo? Ele não está unido aqui a essa porção maior dos Estados Unidos, né? Ele faz divisa ali, faz fronteira ali com o Canadá. Então, juntando os Estados Unidos e o Alasca, né? Os Estados Unidos, então, é o terceiro maior país do mundo em extensão territorial, perdendo aí somente para o Canadá, que é o segundo, e para a Rússia, que é o país com a maior extensão territorial do mundo, certo? Nos Estados Unidos, há 12 mil quilômetros quadrados de fronteiras terrestres, certo? Ou seja, a fronteira aqui com o Canadá e com o México, considerando também essa parte aqui do Alasca, né? Na divisão aí com o Canadá. E temos quase 20 mil quilômetros quadrados de fronteiras marítimas, que aí são essas áreas litorâneas aqui, tanto no Oceano Atlântico, quanto aqui no Oceano Pacífico, né? Certo? E também aqui no outro mar, aqui onde fica o Alasca. Temos nos Estados Unidos 50 estados e o distrito de Colúmbia, que é onde fica a capital Washington, tá? No Brasil, por exemplo, nós temos 26 estados e um distrito federal, né? Nos Estados Unidos nós temos 50 estados e um distrito na onde fica a capital de Washington. O território é descontínuo, é aquilo que eu acabei de dizer. O Alasca, ele não está ligado aos Estados Unidos. E nós temos também o Havaí, que não, né? Uma parte insular, como vocês observam aqui no mapa. Acompanhe aqui com a seta, a indicação do Havaí, e aqui em cima a indicação do Alasca, certo? Continuando, então, nós falamos sobre o crescimento populacional e a imigração. No período de pré-colonização, os Estados Unidos, que ainda não tinha esse nome, então, a porção de terra ali da América, que veio posteriormente a ser denominada Estados Unidos, já era ocupada por milhões de indígenas que já habitavam ali. E semelhante também ao que ocorreu no Brasil. Quando os portugueses aqui chegaram, quando os portugueses invadiram o Brasil, já existiam pessoas que moravam aqui, nativos, que eram os indígenas, nos Estados Unidos também. Diferentemente do Brasil, o processo de colonização dos Estados Unidos aconteceu através do estímulo à imigração. Então, o Reino Unido, a Inglaterra, que colonizou os Estados Unidos, estimulava a imigração, a ida dos ingleses para o território americano. Em 1800, os Estados Unidos tinham cerca de 7 milhões de habitantes. E nos 100 anos seguintes, ou seja, até 1900, a população passou de 20 milhões de imigrantes. Maior parte desses imigrantes eram europeus. Em razão dessa política de estímulo à imigração. Essa imagem que vocês veem aqui é a imagem do presidente Joe Biden, eleito o presidente dos Estados Unidos, que irá tomar posse no dia 29 de janeiro de 2021. Continuando, então, nós temos que falar que a imigração nos Estados Unidos, ela trouxe aí, contribuiu para o desenvolvimento do país, porque é uma mão de obra, que vem para o trabalho e acaba impulsionando o desenvolvimento do país. A maior parte de imigrantes são imigrantes pobres, que vêm buscar uma melhora de qualidade de vida, uma melhora da sua renda nos Estados Unidos, mas temos também pessoas que migram para os Estados Unidos, não só em busca desses trabalhos, como a remuneração mais baixa no país, mas também a migração de intelectuais, cientistas também, que vão em direção ao país norte-americano. Primeiramente foram os europeus que chegaram com uma mão de obra barata e abundante, ou seja, bastante europeus, e o custo do trabalho da mão de obra deles, do salário, da forma como eles recebiam, era bem barata. E com uma vantagem, eles tinham uma formação técnica, eram pessoas especialistas, com experiência no trabalho industrial. Então, contribuiu muito com o processo da industrialização nos Estados Unidos. No entanto, com a crise de 1929, os Estados Unidos, através do governo, o governo americano, passou a limitar a imigração no país. Mas, no pós-guerra, após o período da Segunda Guerra Mundial, que ocorreu entre 1939 e 1945, então após esse período, voltou a acontecer aí o crescimento da imigração. Então, os imigrantes retomaram a rota em direção aos Estados Unidos. Só que dessa vez, não era o predomínio mais de europeus, mas sim de latinos e asiáticos, ou seja, porto-riquenhos, cubanos, mexicanos, brasileiros, venezuelanos, diversos países que compõem a América Latina, que vocês irão estudar no nono ano. No ano que vem, nós vamos estudar a América Latina, assim como nós estamos estudando a América Anglo-Saxônica aqui. Continuando, nós temos um gráfico aqui que indica a imigração dos Estados Unidos, a entrada de imigrantes por década de 1820 até a projeção do ano de 2060. Nós temos aqui na linha lateral esquerda a indicação em milhões, certo? E aqui, nessa linha horizontal, nós temos aqui a indicação das décadas, certo? Então, nós temos aqui, olha só, na década de 20, 0,128 milhões, depois na década de 30, olha só, na década de 60, chegou a 2 milhões, e a gente vê aqui o panorama desse gráfico da evolução. Chegando aqui, olha só, nos anos de 1990 e 2000, há quase 10 milhões de imigrantes por década. E depois começou a dar uma diminuída e a projeção é que haja uma diminuição a partir de 2030, certo? Então, os Estados Unidos, ele é o destino da metade dos imigrantes do mundo, mais de 68 milhões de pessoas até 2010, certo? Então, mais da metade das pessoas que saem de seus países em direção a outros países, mais da metade vai para os Estados Unidos, tem os Estados Unidos aí como destino. Continuando, sobre a imigração, latino-americanos, em 2010, sobre os latino-americanos que chegam aí aos Estados Unidos, nós temos uma imagem aqui de brasileiros, em Nova Iorque, os porto-riquenhos, eles vão em direção ao nordeste industrial estadunidense em busca de empregos na indústria americana. Os mexicanos, eles vão para os Estados Unidos, normalmente para as áreas rurais do sul e do sudoeste, que é uma área mais próxima também da fronteira com o México. Os mexicanos, eles acabam compondo aí uma mão de obra temporária e barata, essa mão de obra é comumente chamada nos Estados Unidos, esses mexicanos que chegam para trabalhar lá de braceiros. Temos os cubanos, os cubanos vão em direção à Flórida e também temos aí, quando nós falamos dos asiáticos, aqui nós já temos os principais grupos asiáticos que vão em direção aos Estados Unidos, que são os chineses, indianos, filipinos e coreanos. Continuando, vamos falar então agora da população absoluta. Nós temos então a população absoluta, lembrando do conceito de população absoluta, população absoluta é a soma total de habitantes daquele país. E nós temos um outro conceito que é chamado de população relativa ou densidade demográfica, que é a divisão desse número total de habitantes de um país pela sua área, certo? Suponhamos que o Brasil aí tenha cerca de 8,5 milhões de quilômetros quadrados e tenha aí 210 milhões de habitantes, então é a divisão desse número de habitantes pela área, certo? Essa é a população relativa. Então esse slide aqui traz o gráfico aqui da população absoluta, o crescimento da população absoluta de 1790 até a projeção em 2060 nos Estados Unidos. Olha só. Então houve um intenso crescimento aí a partir de 1840 e de 1940 a 1990 aumentou ainda mais o ritmo do crescimento, certo? E a projeção é que em 2060 os Estados Unidos da América estejam aí com 416 milhões de habitantes. Então a imigração ela foi muito importante para o desenvolvimento dos Estados Unidos e nos últimos anos aconteceu aí o controle, um controle maior de imigrantes indocumentados, aqueles imigrantes que entram de maneira ilegal nos Estados Unidos. Nós tivemos aí com o último presidente também algum tipo de política adotada contra os imigrantes que chegam aí aos Estados Unidos da América, às vezes atitudes até mesmo xenofóbicas por parte do presidente Donald Trump. As legislações então elas se tornaram mais restritivas à entrada de estrangeiros, certo? E nós temos aqui a indicação do ano de 2017 que os Estados Unidos além de ser o terceiro país maior do mundo em extensão territorial ele também é o terceiro país mais populoso atrás da China e da Índia. Esse panorama aqui é de 2017, certo? Pessoal, a nossa aula termina por aqui na aula que vem a gente continua e nós vamos repensar a resolução dessa atividade 1 e vamos fazer aí também o estudo da distribuição da população nos Estados Unidos que é a população relativa e vamos falar também acerca da urbanização da concentração das pessoas nas cidades, certo? Então por hoje o conteúdo da nossa aula fica por aqui tenham bons estudos façam as tarefas quaisquer dúvidas que vocês tiverem acerca das tarefas pode direcionar o tutor da turma de vocês e se o tutor puder auxiliar ele auxiliará senão ele entra em contato comigo bons estudos e até a próxima visual